Oi, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Delcio Gomes, sou escritor e geógrafo, falo pra você aqui nessa noite uma notícia importantíssima que eu não posso deixar de falar, apesar de o tema do nosso canal é sempre voltado para os últimos acontecimentos que apontam para a volta de Jesus, mas nós estamos de olho aí na geopolítica mundial, porque tem tudo a ver com o livro do Apocalipse, então eu noticiei aí, Rússia invade Ucrânia, e nós vamos entender isso, e de certa forma é realmente uma invasão, vamos ver, vamos direto ao ponto da notícia hoje que o senhor Putin, ele discursou ao mundo aí, através do seu gabinete de segurança, deu um recado aí para o mundo, o discurso foi transmitido na TV estatal russa, mas noticiado no planeta inteiro, é uma notícia quentíssima que a gente não pode deixar de falar nela, então que Putin discursa à nação e ao mundo, então na noite do dia 21 de fevereiro, ou seja, ontem né, muito recente, às 21 horas, 9 horas da noite, o presidente russo Vladimir Putin falou a nação de forma enfática, proferindo um de seus discursos mais emblemáticos e potentes dos últimos anos, entre lembranças históricas, críticas aos países ocidentais, ou seja, Europa inteira e Estados Unidos, lá vai pedrada, adesão da Ucrânia à OTAN e diversos outros pontos, uma coisa ficou clara, a paciência de Putin com os países do Ocidente chegou ao fim, então um ponto chave nisso tudo é esse aqui, adesão da Ucrânia à OTAN, é isso que o senhor Vladimir Putin tenta impedir a todo custo, ele quer impedir que a Ucrânia se alicie de forma direta aí, faça parte da OTAN, que é uma aliança militar da Europa com os Estados Unidos ali, que tem uma cláusula que fala o seguinte, se algum país atacar um país membro da OTAN, todos os países irão se unir para defender aquele integrante invadido, então o presidente da Rússia tenta impedir isso de toda forma, eu vou ler um tópico aqui, importante desse, isso aqui é o discurso do Putin, então a Ucrânia não pode aderir à OTAN, esse aqui é o ponto chave que a gente precisa entender nisso tudo, então a OTAN aí é o que eu já falei, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é todos os países banhados pelo Oceano Atlântico Hemisfério Norte, que é a Europa inteira, os Estados Unidos e Canadá, é uma aliança militar desse bloco aí, então a OTAN está querendo aderir a esse bloco e o Vladimir Putin não quer permitir de jeito nenhum, vamos entender isso aqui, existem três principais motivos que levam à preocupação do presidente russo, a primeira é a geopolítica, a localização da Ucrânia é estratégica, já que países que estão na fronteira com a Rússia são usados para conter invasão terrestre, então o primeiro ponto, o presidente da Rússia não quer a OTAN fazendo limite com o seu território, então se a Ucrânia que faz limite fronteira com a Rússia fisicamente entrar na OTAN, tropas da OTAN, tropas dos Estados Unidos e da Europa poderão fazer fronteira com o seu país, ele não quer isso. Outra motivação é a econômica, já que na região da Ucrânia que os gasodutos levam o gás natural russo à Europa, então o principal comode de exportação da Rússia é o gás natural e esses gasodutos passam pelo território ucraniano, então a Rússia não quer isso sobre o controle dos Estados Unidos de forma tão direta assim. E por fim a questão militar tira o sono de Putin, já que os Estados Unidos transformaram esse país no quarto maior receptor de financiamento militar e cooperação de inteligência. No fim das contas, a AMEA é uma ameaça à Rússia, então isso se tornou uma ameaça à Rússia, a Ucrânia se aderir à OTAN, seria uma ameaça gravíssima ao Putin e ele não poderia permitir tal ameaça. Desculpa o meu rosto vermelho, eu acho que eu peguei muito sol hoje, mas deixa eu tomar um minutinho do seu tempo, eu preciso entrar no mapa aqui porque o mapa clareia muito é a nossa visão da coisa. Então nós pegamos o mapa aqui, eu sempre pego esse mapa, isso aqui é a cidade de Vitória no Espírito Santo onde eu moro, então nós vamos lá para Ucrânia, Ucrânia, deixa eu pegar aqui, Ucrânia. Ucrânia, país europeu da Europa, então vamos direto lá na Ucrânia, vamos descer lá na Ucrânia e aqui a gente começa a entender a coisa, o que é isso que eu falei? Ah, Deus, o que você está falando aí que Rússia invade a Ucrânia? A Rússia por acaso invadiu algum território da Ucrânia? Vamos entender aqui e a resposta para isso é um sonoro sim. Então está aqui a Ucrânia, então a OTAN que eu falei aí é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, está vendo aqui? Isso aqui é o Oceano Atlântico, tem a parte norte do Oceano Atlântico e a parte sul do Oceano Atlântico, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico Sul, os Estados Unidos, Canadá e Europa é banhado pelo Oceano Atlântico Norte, por isso a Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma organização militar e eles estão fazendo de tudo para que a Ucrânia venha entrar nesse tratado e a Rússia quer impedir de toda forma por aqueles três motivos, ela não quer a OTAN fazendo fronteira com ela, a Bielorrússia ela é aliada da Rússia, então aqui está beleza, pelo menos esse território aqui, mas ela não quer a Ucrânia fazendo parte da OTAN porque os Estados Unidos teriam um controle direto, poderiam ter soldados americanos aqui na fronteira com a Rússia, isso para eles é uma ameaça muito grande. Outra coisa, os gasodutos que levam gás natural, que é a principal comódice de exportação da Rússia, passam todos pela Ucrânia, se a Ucrânia aderir à OTAN, isso estaria sob um controle direto, economicamente direto assim, dos Estados Unidos, já imaginou os Estados Unidos querer taxar esse gás, querer diminuir esse gás, seria diminuir a receita da Rússia, então ela não aceitaria de forma nenhuma. Outra coisa que nós lemos lá é sobre, deixa eu pegar a reportagem de novo aqui, os três pontos, é que a região do Ucrânia, gasodutos e por fim a questão militar, tirando o sono de púlteo dos Estados Unidos. Ah tá, os Estados Unidos têm investido muito militarmente na Ucrânia, mesmo ela não sendo parte da OTAN ainda, investindo em de inteligência militar e de equipamentos militar. Então, a Ucrânia que antes comprava equipamento militar da Rússia, agora tá começando a comprar dos Estados Unidos, então a Rússia não quer isso de forma nenhuma. Agora, o que que aconteceu recentemente? Recentemente, eu falo assim, de ontem pra hoje, existem regiões separatistas aqui, regiões que estão buscando a independência da Ucrânia, evidentemente, nos bastidores apoiados pela Rússia. É como se fosse aqui no sul do Brasil, o sul querer se tornar independente do Brasil. Então, grupos separatistas começassem a levantar uma rebelião contra o governo do Brasil e o governo do Brasil mandasse as tropas militares lá pra acabar com essa revolta. Na verdade, digamos assim, poderia ser um grupo de oportunistas querendo tomar o controle do sul. poderia ser isso. E lá, o que tá acontecendo, aconteceu nessa região aqui, da Crimeia. Essa região é um grupo separatista que tá tendo esse conflito até hoje. E, recentemente, nessas duas regiões aqui, ó, nessas duas regiões de Donetsk, que é essa aqui, e nessa região de Logansk, que é essa aqui, ó, Donetsk e Logansk. Tá vendo? Tá vendo que é como se fossem estados? A Crimeia aqui, ó, é como se fosse um estado, tá vendo o território aqui, ó, é como se fossem estados da Crimeia e como se fossem dois estados aqui, ó, da, de Logansk e Donetsk. Aí, o que aconteceu? Há esses grupos separatistas aqui em Donetsk e Logansk. Esses grupos aqui, o líder de cada grupo desse, declarou a sua independência da Ucrânia inteira, tá vendo aqui, ó, esses dois territórios aqui, ó, pegar aqui, ó, Donetsk e Logansk. Esses grupos declararam recentemente que estão separados, nós somos libertos agora da Ucrânia, somos países dependentes. E declararam o nome de dois novos países que seriam República Popular de Donetsk e República Popular de Logansk, Donetsk e Logansk. Só que a comunidade internacional não reconhece essa declaração de dependência da Ucrânia, não reconhece, porque é um jogo sujo, é incentivado pela Rússia. E aí, ontem, nesse discurso de ontem, pouco antes, Vladimir Putin reuniu com seu gabinete de segurança e aceitou um pedido desses líderes separatistas para que a Rússia venha reconhecer a sua independência. E a Rússia imediatamente reconheceu a independência desses dois territórios como países independentes e, para pretexto de manter a paz, enviou, está enviando agora, está acontecendo agora, tropas russas sendo enviadas para a região de Donetsk e Logansk, que são dois estados da Ucrânia. Por isso que eu falo, Rússia invade a Ucrânia. A comunidade internacional não reconheceu esse grito de independência dessas duas regiões. São oportunistas que estão querendo tomar o controle dessas regiões, incentivados pela Rússia, evidentemente. Então, tropas militares agora, oficialmente, estão em território ucraniano. Só Vladimir Putin, na noite de ontem, antes desse discurso inflamado, que reconheceu essa independência. Então, notícia quentíssima está aqui. Isso, meus amigos, está virando um caldeirão fervente, está virando um barril de pólvora que pode inflamar a qualquer momento. E por que nós estamos noticiando isso? Porque essa notícia é internacional e nós precisamos ficar de ouvidos atentos e olhos bem atentos ao que acontece no mundo. Porque todos os sinais que apontariam para a vinda de Cristo estariam em evidência. E um deles é guerras e rumores de guerras. Eu tenho até uma arminha aí. Vou fazer assim, guerras e rumores de guerras. Dois sinais que apontariam para o tempo do fim. Então, está aí. Deixa eu pegar aqui, mostra a você. Vamos voltar lá para o nosso amado Brasil. Vamos descer lá de novo aí, para você perceber onde é o Brasil e onde é lá essa região. Voltamos aí à cidade de Vitória, onde eu moro. Barba Ruiva está lá em Minas Gerais. Então, é isso. É muito bom usar mapa que a gente entende mais, está vendo? A Israel ali. Vocês querem que eu dê mais notícias sobre Israel, Jerusalém, que a coisa também está tensa lá? Escreva nos comentários aí. Escreva nos comentários o que você achou dessa notícia aqui da Ucrânia, aqui ó. Aí ó, bem pertinho de Jerusalém aí, de Israel. Escreva nos comentários o que você achou. E essa notícia foi comentário, foi informação no mundo. Está sendo notícia no mundo. Vou chegar aqui, ó. No Jerusalém, de Jerusalém post. Aí ó, de Jerusalém post. Aqui ó, a notícia aqui ó. Rússia, Ucrânia, aqui Vladimir Putin. Eu não vou ler, não vou entrar na notícia aí. Presidente dos Estados Unidos também, ó. Sanções contra a Ucrânia, contra a Rússia, né? Quer dizer. Então, o assunto está quente, está fervendo e eu queria trazer isso aqui em primeira mão para vocês, que realmente, num ponto de vista geopolítico, arrisca, Rússia realmente está invadindo o território ucraniano. Não existe independência nenhuma daqueles territórios. A comunidade internacional, a ONU, não reconhece aqueles dois territórios de Donetsk e Logansk como territórios independentes. São territórios integrantes do território ucraniano que a Rússia está invadindo pelos seus interesses. Pessoal, muito obrigado por ter ficado aqui. Eu estendi um pouco mais essa live. Passou de 14 minutos. Eu quero fazer live entre 8 e 10 minutos, no máximo, para que ela possa ser um incentivo para que outras pessoas possam ver, né? Muito obrigado, pessoal, que está vindo do canal do Barba Ruiva aí. Um grande abraço a todos vocês. A interação entre vocês no chat aqui é muito boa. Eu curto muito essa interação. Falar em curtir. Curte esse vídeo aí, dá o joinha, nos ajude. Se inscreva no canal, ativa o sininho para informações aqui todos os dias sobre acontecimentos mundiais que apontam para a vinda de Cristo. Forte abraço.